Música Os respiradores comprados pelo consórcio do Nordeste, mas que nunca chegaram ao Rio Grande do Norte, seguem na pauta da Assembleia Legislativa. Desta vez, o assunto foi trazido ao plenário pelo deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid na Casa, o parlamentar do Solidariedade, quer a convocação do Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio, por ele, segundo o Kelps, se negar a entregar documentos solicitados pela comissão. Esse pedido está sendo feito por o Procurador se recusar a entregar à Assembleia Legislativa uma cópia da ação de cobrança das empresas investigadas no escândalo do roubo dos respiradores na gestão do consórcio Nordeste. Essa ação, que só foi impetrada depois de pressão da CPI, tão logo ela foi impetrada, eu pedi uma cópia da ação. O Procurador foi convocado na CPI e se comprometeu a entregar essa ação. E a Procuradoria-Geral do Estado foi o único órgão do Brasil a não entregar documentos à CPI que investigou o roubo dos respiradores. Também durante a sessão, os deputados Coronel Azevedo e Subtenente Eliabe cobraram do governo o envio da minuta de um projeto com mudanças na lei de promoção dos praças da Polícia Militar. Eliabe apresentou, inclusive, um requerimento nesta quinta-feira. O requerimento apresentado hoje pelo deputado Subtenente Eliabe foi encaminhado para a governadora Fátima Bezerra e também para a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O parlamentar cobra agilidade no envio à casa da minuta de um projeto de lei que atualiza a lei de promoção dos praças da Polícia Militar. Essa atualização busca beneficiar os profissionais que ingressaram nos quadros da PM a partir do ano de 2018. Segundo o deputado, mesmo tendo firmado um acordo com as associações de encaminhar essas alterações na lei ainda no mês de março, até agora junho, nada chegou à Assembleia Legislativa. A lei de promoção de praças estabeleceu critérios diferenciados de promoção, de modo que quem ingressou, quem estava na corporação a partir da vigência da lei tem um critério de promoção, que ele pode ser promovido num intertício, que é num tempo mínimo e num tempo máximo, quem já está. Os colegas que ingressaram na corporação após a vigência da lei, eles não são recepcionados por este critério do intertício mínimo e máximo. Eles só têm direito ao critério mínimo, se houver vagas, de modo que inclusive o tempo é maior, os que já estavam cinco anos e eles sete anos. E o que realmente dá fluidez na carreira são justamente os dois critérios, que é o mínimo e o máximo, é isso que tem realmente dado a fluidez na carreira, é isso que nós estamos reivindicando, como disse, o governo já pactuou, ainda não enviou o projeto, garantiu enviar logo após o encerramento do movimento, e isso, caso não seja enviado, até agora no mês de junho, vai prejudicar esses policiais na questão da ascensão funcional, da promoção.